Amigos do Facebook, das redes sociais, do YouTube, de onde estiver nos assistindo através desse vídeo. Estamos num lugar maravilhoso, estamos exatamente no Monte Sinai, o Monte Oreb, o Monte de Deus. Aqui, Deus se revelou para Moisés. Nesse lugar maravilhoso é aonde nós estamos. Passamos a noite toda aqui orando, buscando, andando por esses caminhos da Bíblia. Como você pode contemplar, vem aqui meu amigo, a Bíblia vem aqui um pouquinho para frente. Olha só gente, esse aqui é o Monte Sinai. Olha, o Monte Sinai. Como você vê, dá uma viradinha para cá, fala para ele virar. Vira aqui, isso. Então tem que falar com o meu amigo, ele não entende bem o português, mas você que está nos assistindo também é convidado para que você venha realizar esse sonho de conhecer a terra santa, a terra do Egito, a terra de Israel.